Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente teve um curso aqui na Tia Marlene maravilhoso, com um público muito bom e nós fizemos suculentas. Vê que vocês vissem. Vou falar pra vocês um pouquinho dos bicos que eu utilizei. Esse primeiro aqui, olha, nós utilizamos o 104 de duas formas. Ele com a parte mais larga na base, eu faço ele mais fino. Com a parte mais larga pra cima, eu fiz essa suculentazinha mais gordinha, tá? Então, duas formas de utilizar o bico 104, pétala. Aqui eu usei o perlé número 12, pra fazer o dedinho, tá vendo? O dedinho, ele pra cima, eu puxando o número 12 perlé. E aqui pra fazer as florzinhas, usei o pitanga número 18, certo? Aqui é o mesmo bico, número 12 perlé, utilizado, puxado pra dentro. Também fizemos uma suculentazinha. Esse daqui é o nosso 6B, que é o que todo mundo quer saber, né? Como é que usa pra fazer o cacto. Esse é do cacto, o 6B. E fiz as florzinhas cordeirosas com o bico perlé número 2, pra ficar bem pequenininho, detalhezinho. E essa amarelinha, olha, fiz com o pitanga 18, ok? Aqui é o mesmo bico, só que nós fizemos de tamanhos diferentes, larguras diferentes. E a florzinha vermelha, a gente fez com o pitanga 21, certo? Pitanga 21. Este daqui, nós fizemos com folha 366. Folha 366, mesclamos duas cores, né? O marrom e o ivory, que é o marfim. E aí a gente fez esse resultadozinho aqui. Aqui novamente o folha 104, desculpa, pétala 104, em duas versões. A parte fina virada pra cima e a parte fina virada pra baixo. E finalizamos com esse pitanga 32, dando uma ideiazinha de árvore de Natal, tá bom? E mesclando as cores. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado das dicas. E não deixe de adquirir os picos. Aqui na Tia Marlene tem todos, tá bom? Prazer estar com vocês. Meu nome é Débora, sou professora de confeitaria pela Wilton e pela Tia Marlene também.